O Tropical Park de Engar contém uma estrutura com mais de 30 mil metros quadrados de área de lazer, contendo piscina adulta, piscina infantil, bar molhado, tobogã, escorregador pelicano, restaurante, palco para show, pista de velocroias e muito mais. Bom, é um verdadeiro paraíso de água. O Tropical Park está trazendo muita diversão para você e toda a sua família. Aberto de quarta a domingo, das 9 às 21 horas. Tropical Park, localizado na rua Tarcísio de Miranda, Buriti, número 451, na entrada da cidade de Engar do Bacamarte. Fone para reservas, 839-9343-1027. Tropical Park. Fone para reservas, 839-9343-1027.